Tá vendo aqui essa pequena ribanceira assim, tá vendo? Se você encostar aqui, você pode cair, né? Aliás, não, você cai. Se você não cuidar, você cai. Exatamente isso. Todas as barreiras de impedimento na sua vida estão descendo por essa ribanceira abaixo. Todo mal na tua história tá caindo por terra. Ei, falta pouco pra poder fim dar o ano. Mas você tem dito assim, a minha vida não vai mudar, eu vou entrar em 2024 da mesma forma, é muita luta, é muita prova, a pastora não tem noção. Eu até tenho noção dos teus problemas, mas eu tenho uma noção maior do Deus do impossível que eu sirvo. Ele é lindo, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Ele tá jogando por terra todas as barreiras que estavam, pela fé eu profetizo, na tua história, nos teus caminhos e na tua vida. Embaraço, ele joga por terra. Dificuldade, tudo que você tinha passado de ruim vai descer por essa barreira e você não vai levar a culpa pra 2024. Porque ele tem uma incumbência. É cuidar de mim e de você. E jogar por terra todo o mal em todas as barreiras. Receba e tome posse, pela fé. No nome de Jesus, ó. Um beijo e que Deus te abençoe.